Eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Eu nunca neguei qual era o meu time. Sou Havaí. Nunca neguei. Tem uns que odeiam e uns que amam e os que odeiam, né? O torcedor é assim. Se o time ganhar, você falar bem, ah, tá tudo bem. Se você criticar, ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Eu nasci em Biguassu, na rua Major Livramento. Não sei se esse major era meu parente. Em 8 de maio de 42. E a minha infância foi lá em Biguassu. Eu fui o primeiro. Primeiro filho da dona Rosa. Em seguida, quando ela acabou a quarentena, ela veio morar no estreito com o meu pai. Meu pai era soldado do exército. Logo em seguida, ela ficou grávida de novo. Um ano e pouco por aí. Aí, pra ter o segundo filho, ela foi pra casa do meu avô de novo. E aí, fiquei lá acostumando, tá? Eles se acostumaram comigo, não me deixavam. E eu fiquei morando com eles. Só vim pra casa dos meus pais, no estreito, na rua, ali da igreja de Fátima, ali, no lado da igreja de Fátima, quando eu tinha já 16 anos. Aí eu vim embora pra morar com meu pai, porque eu precisava trabalhar. Na época, lá em Biguassu, você pode escolher barbeiro, não. Pedreiro, muito menos. Carpinteiro, também não. Alfaiate. Aí eu optei por alfaiate. Fui aprender alfaiate. E aí chegou a roupa pronta, o crediário, e aí o alfaiate foi ficando de lado. E aí eu tinha um tio que trabalhava na Serramos. O que é Serramos? Serramos quer dizer Celso Ramos. A Serramos, ela era no estreito, onde hoje é o Banco do Brasil. Pode ver que é uma casa grande, tinha oficina, tudo ali. A Serramos foi a primeira revendedora da Volkswagen em Florianópolis, na década de 60. E o meu tio trabalhava lá, e eles tinham uma loja, Serramos tinha uma loja, na rua João Pinto, número 9, que era de eletrodoméstico, na época que bombou fogão a gás, rádio, máquina de costura, eles vendiam piano também, e depois veio a televisão. Eu trabalhei 12 anos ali. De quê? Como chefe do crediário, tá? Era caixa. E vendedor também, balconista, tudo. A gente trabalhava na época com o rádio ligado. E eu toda a vida fui ligada em rádio. E um dia, um cara deu uma notícia, eu estava ouvindo o show da tarde, na rádio Anitta Garibaldi, que hoje é rádio Cultura. Tinha uns colegas meus que trabalhavam lá, conhecidos, né? Locutores. Eu ficava na porta da loja da João Pinto, para ver os locutores passar, que a rádio Anitta Garibaldi era na rua João Pinto e a Guarujá também. E aí eles iam ali para comprar rádio, para ver aquele negócio. E aí eu estava ouvindo rádio, isso foi em 71. Ele deu uma notícia de que o jogador tinha falecido. Ó, fulano Gama, o nome do cara. É, jogou no Havaí, faleceu, tá? Eu passei a mão, liguei para ele. Liguei no telefone da loja, liguei para ele. Ó, não foi o Gama que jogou no Havaí que faleceu. Quem faleceu foi o Gama, irmão do Gama que jogou no Havaí. Aí ele disse, paraí, paraí que tu dá notícia no ar. Aí eu tremi, né, para falar. Eu falei, eu falei. Aí ele disse, ah, tu é bom para ser um comentarista, um repórter, tá? E ali começou. Aí eu comecei a ir, eu ficava na loja e ao meio-dia eu saía correndo, ia na rádio que era perto, para fazer a passagem da hora certa e a próxima atração. A modelar informa a hora certa. Meio-dia, Dorgaria Catarinense informa a próxima atração. Vem aí, esportes na Rádio Anitta. Pronto, só para fazer isso eu corria para... E aí fui. Mas era contratado? Não, não, não. Chegava lá e era amigo dos caras lá. A rádio já estava sendo vendida para a cultura, para a TV Cultura, né? Estava sendo vendida, depois passou a ser cultura e foi lá para o Morro da Cruz. E nesse meio tempo, o Evaldo Bento, ele era um repórter, era de Tubarão aqui, que fazia o programa na rádio e ele me convidou um dia para ir comentar um jogo em Lávio. Eu fui com ele e comentei. Aí no outro dia o comentarista oficial da rádio era o Adir Brito do Sil. E eu conhecia ele de vista, assim, né? Aí ele entrou na loja. Eu comentei um jogo no domingo à tarde. Chegamos de manhã. Na época não tinha 282. Aí ele entrou na loja às duas horas da tarde e foi me cumprimentar. Pô, tu deve seguir, tá? Porque, tá? E eu disse, não, eu quero ser repórter. Eu comprava o Jornal dos Esportes, que era o Jornal Rosa, que vinha do Rio de Janeiro, chegava a uma hora aqui. Eu comprava todo dia, eu sabia tudo de futebol. E aí veio jogar o Flamengo aqui e eles disseram, ó, vamos fazer reportagem. Só que não tem microfone, tu tem que acompanhar o outro repórter, chama de dar o microfone, aquele negócio, sabe como é que é? E eu fui, fiz. E aí tinha a Rádio Jornal A Verdade e alguém da A Verdade me ligou, me convidando para trabalhar como repórter. Eu fui para lá, aí a loja fechou, aí eu fui para lá, comecei a fazer reportagem lá nos jogos, tá? Nós tínhamos uma equipe muito boa, uma equipe espetacular. Agora já ia a diária da manhã, nesse ano de 72, devido ao fracasso do futebol da capital, há 30 anos que o Havaí não era campeão, 30 anos que o Figueirense também não era campeão, eles pararam de transmitir. E a verdade, a Rádio Jornal A Verdade é que era do padre Quinto, era do pai do Cacau Menezes, Manuel de Menezes. Ele vendeu, devido à situação política, vendeu para o padre Quinto David de Maldessar, que era o capelão, ele era do exército e era o capelão da igreja Nossa Senhora de Fátima. E aí, foi embora, começamos e tá, e a rádio pegou o nome. YJ781 AM, 1470 Kilohertz, Rádio Jornal A Verdade Limitada, estúdios e transmissores instalados na rua José Vitor da Rosa, sem número São José, Santa Catarina. Lembra quem fazia parte da equipe? A equipe tinha dois narradores, aliás, dessa equipe só tem dois vivos, eu e o Brilho do Silva. Tinha dois narradores, Murilo José, o pai do Carlos Eduardo Lini, que hoje está na Esporte TV, o Adilson Sanches, faleceu há pouco tempo, Carlos Alberto Campos como repórter, eu e ele, com toda a modéstia, nós formamos a melhor dupla de repórteres até hoje, eles falam. O Beto também morreu, tinha 39 anos quando faleceu. Comentaristas, Newton César Viegas e Adi Briggs do Silva. Aí tem o Rogério Antônio, que era um rapaz que fazia plantão, essa equipe. Aí eu tava na rádio, eu ia pra lá, eu trabalhava, fazia reportagem. Aí quando faltava um locutor, eu substituía. Aí eu sei que saiu um locutor das 10h ao meio-dia, foi trabalhar em outro lugar, e aí o seu Ivo Silva, que era o gerente lá, disse, ó, tem que arrumar um. Aí existia aqui em Florianópolis uma locutora chamada Ira Sema de Andrade. Depois ela foi candidata a vereadora, tá? E ela tava na rádio Jornal A Verdade, era professora. O cara falou, o seu Ivo falou assim pra ela, pô, temos que contratar alguém pra fazer das 10h ao meio-dia. Ela disse, pô, tem esse menino aí, ó, que comunica muito bem, tá? Bom, eu entrei das 10h ao meio-dia. Que tipo de programa? É, o programa musical, assim, na época era por carta, tá? Aí a abertura do programa marcou. Alô, minha gente, amiga, bom dia, oi, turma, a nossa carinhosa saudação, com a responsabilidade técnica. Aí dava o nome do... Estamos iniciando o programa Miguel Livramento em edição brasileira. Aí tem a vinhetinha, Miguel Livramento, aquele negócio todo. Miguel Livramento. Estou chegando para mais um dia de trabalho que começa. Alô, minha gente, amiga, bom dia, oi, turma, a nossa carinhosa saudação, com a responsabilidade técnica de Marcelo Júnior. Nós estamos iniciando mais um programa Miguel Livramento. Em outras coloridas pela luz... A Rádio Jornal A Verdade foi vendida para Tupi, de São Paulo. E aí veio um cidadão de São Paulo, ficou hospedado num hotel, depois é que a gente ficou sabendo, né? Que para ver como é que era a programação da rádio, e eles iam escolher alguns e alguns não. Isso foi em 75 já. E aí, eles... Quem é o rapaz que faz das 10h ao meio-dia, aquilo ali? Pode ficar, pensei que eles iam botar para a rua, não. Fiquei. Ficaram poucos naquela época. E eu estourei fazendo das 10h ao meio-dia e trabalhando como repórter de rádio. O senhor já trabalhava como repórter de esporte? Começava, é, como repórter de campo. Chamava-se pista, né? Ah, faz pista, tá? Ficava baliza, tá? Ficava baliza aquele negócio. E em 76, 76, eu comecei a narrar. Para fazer a cobrança do escanteio, levantou, bola passou, cabeça de Marcos, é, ganhou! A gente ia para... viajava, para transmitir futebol. Eu tinha carro na época, né? Então, a rádio pagava por quilometragem. Então, era legal, tá? E a gente ia. E depois, o Adilson comprou um carro também e ele disse, ó, vamos para Chapecó. Chapecó dava uma grana, 500 e poucos quilômetros, dava uma grana violenta para ir, né? Aí ele disse, ó, nós vamos comer o carro. Eu digo, não, tudo bem. Só que o gerente, mudou a gerência da rádio e o cara disse assim, ó, não vamos de carro, vamos de ônibus leito. Pô, saía daqui às sete da manhã, chegava lá. Aliás, às sete da noite, chegava às sete da manhã. Eu digo, tudo bem. Aí o Adilson falou, eu não vou. Eu era o repórter, estava eu e ele escalado. Ele para narrador, eu era o repórter. Era jogo simultâneo. Aí tem um jogo no Adolfo Konder aqui, Havaí Internacional de Lages, que a outra, a metade da equipe ficava aqui. Viajavam dois, os outros ficavam. Aí ele disse, eu não vou. Eu digo, como não vai? Não, eu não vou. Aí falou para a direção, eu não vou. De ônibus, eu não vou. Falei para o Adilson, ó, eu vou como repórter, porque na época eu já era casado, tinha filhos e eu, para mim, de ônibus leito ou dirigindo, até melhor ir de ônibus leito. E aí ele saiu e eu fui para Chapecó fazer o jogo. Aí o Humberto Mendonça, que era um locutor famoso de Florianópolis, foi para Bandeirantes de São Paulo, trabalhou muito tempo na Bandeirantes. Ele veio para cá e se incorporou na Rádio Jornal da Verdade. Aí ele era o chefe da equipe e ele disse assim, ó, nós vamos fazer simultâneo. Aí tu faz o seguinte, na hora do giro do placar, aí tu entra de lá e dá o placar. Se sair um gol, tu grita gol. Aí as coisas acontecem assim, sem a gente esperar, né? Por isso é que eu acredito no destino. O jogo lá foi antecipado para as três horas e aqui começava as três e meia. Aí eu falei pela técnica com ele, falei para o técnico, fala com o Humberto que o jogo aqui vai começar meia hora antes. Aí o Humberto mandou dizer o seguinte, despeda narrar. E aí eu comecei, aí fui preparando narrar e até hoje, até há bem pouco tempo eu fiquei como narrador. Fez sucesso já na primeira... Não, aí o mais moderno, né? Tanto é que eu chamava o narrador da moda, sabe? Eu escutava muito rádio, lia muito jornal do Rio, São Paulo, mas do Rio. E aí eu fiquei. Em 78 eu fui contratado pela Guarujá. Na época que tinha disputa entre Guarujá e Diário da Manhã, que hoje é CBN. Eu fui contratado pela Guarujá, que foi o maior presente que eu recebi na minha vida em termos de contratação de rádio. Tinha mais estrutura para trabalhar? Sim, a Guarujá era rádio... A rádio tinha duas emissoras que mandavam aqui, onda média e onda curta, Guarujá. 49 metros, pegava no Brasil todo. A Diário da Manhã também, era 31 metros, também no Brasil todo, né? Hoje não tem mais rádio, a AM é tudo FM. E aí eu comecei a fazer, me contrataram para fazer o programa das 10h ao meio-dia, na Guarujá. De variedades também. É, aí já não era tanta carta. Era por telefone, o pessoal telefonava pedindo música, sabe? E eu fazia teste musical, aquelas coisas todas. Era um sucesso porque ainda hoje a gente lembra, né? As meninas do Instituto Estadual de Educação, que era ali perto, que é perto da Guarujá, elas iam lá para conhecer o locutor. Hoje não, hoje todo mundo é conhecido pela televisão. E aí eu fiquei lá, na Guarujá, em 79, o Roberto Alves me convidou para participar de um programa na televisão. E lá participar de um programa. E eu fui, em seguida, fui contratado para fazer um comentário diário na TV, sete horas e sete e pouco da noite, na TV Cultura. Na época a TV Cultura era afiliada da Rede Tupi. E depois o Roberto criou o programa Bola em Jogo, que foi o maior sucesso que teve. Sempre fazendo variedades e esporte ou só no esporte? Não, fazendo os dois. Fazendo os dois. E ficava na rádio e na TV? Quando eu estava na rádio, quando eu saí da rádio Guarujá, eu fui para o diário da manhã fazer variedades. Lá não tinha futebol, mas eu fiquei igual um peixe fora d'água, gostava de futebol. E aí fui para a RBS, fazia um comentário no Jornal do Almoço. O treinador do Havaí resolveu a dar uma de professor pardal. Tirou o Aelson e botou o Julinho na lateral esquerda. Para que, meu Deus? Para que? Aí me telefonaram lá da Cultura para a gente ir almoçar, sei o que. Marcamos um almoço e me fizeram uma proposta para eu ir para a RCE. Eu, porra, vou sair da RBS na época para ir para a TV Cultura, que eu já trabalhei lá. Aí eu fiz um pedido três vezes mais do que eu ganhava na coisa. E eles aceitaram, porque eles iam, ia surgir a rádio Guararema. Eu estava na rádio, na diária da manhã, e a RCE ganhou a concorrência para ter uma rádio em São José. Rádio Guararema, que até hoje tem. E aí foi em 87 que eles inauguraram a rádio Guararema. Daí o senhor foi para lá. Eu fiz parte daquela inauguração. Ficamos até 95. A Guararema mandava na audiência, tanto no esporte, tinha uma equipe muito boa, né? Uma equipe espetacular. Eu, o Roberto, o Vicente Luiz, o rapaz que está hoje em Rio do Sul, Lorival Goulart, Paulo Branco, que é meu amigo, trabalha comigo até hoje. Esse pessoal, nós fizemos os repórteres, Hélio Costa, Polidório Júnior, outros que já faleceram. Só que depois chegou um louco, que não conhecia nada daqui, disse que a rádio ia ser rádio de notícias e não queria mais comunicador e demitiu todo mundo. Aí foi uma lambada grande, né? E aí em seguida eu voltei para Guarajá. Isso foi em 95, 96. Eu trabalhei no futebol na Guarajá e em 97 veio a proposta para eu voltar a fazer o programa Miguel Livramento, que é das 10h ao meio-dia. E aí eu fiz muito tempo lá e depois disso, depois disso, eu recebi a proposta para ir trabalhar na, voltar para a RBS. Aí já tinha a CBN Diário. Eu fui para a RBS fazer o Jornal do Almoço, debate diário, tramitir futebol, fazer a TV Com e uma coluna no Jornal Hora. Eu não gosto de escrever, eu não sei escrever, eu sei falar. E eu fiquei ali 10 anos, 10 anos. Aí a RBS foi vendida para a NSC, que hoje é a NSC, e eles demitiram 1.200. Entre o Jornal Diário Catarinense, Jornal Hora, TV Com, Rádio Diário, a CBN e televisão, foram 1.200 que foram demitidos. E eles me chamaram, ó, não sei o quê, nós estamos, dão uma economizada, maiores salários, não sei o quê, tudo bem. Quem manda, quem paga manda, quem tem juízo obedece, não. Depois que eu saí de lá, fui trabalhar no SBT, quase dois anos. Mas, a SBT não tem tradução no futebol, era para fazer um comentarista de esporte, tá? E aí a gente sabia, era muito arrastada, a direção não é daqui, a direção é, quem manda é pessoal de laje, sabe? E não me encaixei, não me encaixei no SBT. Eu sempre dizia, quando eu estava transmitindo futebol, fazendo o programa, que entrava a vinheta, Miguel Livramento. Aí eu dizia, sou eu, estou fazendo o que gosto. E lá no SBT, eu não estava fazendo o que eu gosto. E aí saí, fiquei na Guarujá até 2018, 2018, é. E aí começou a atrasar salário na Guarujá, começou a atrasar salário, essas coisas todas. Aí saí, e aí em 2020, não, 19, surgiu esse projeto do Grupo Vegspot. Nós transmitimos os jogos de Havaí e Figueirense. O senhor comenta os jogos. É, eu comento os jogos. E nós temos um debate de domingo das 9 às 11 da noite, há três anos e pouco lá. Estou muito feliz lá, estou satisfeito, só que eu trabalho pouco. Trabalho domingo e domingo. Já falei para eles, estou trabalhando pouco. Mas é uma equipe boa. Narradores, o Paulo Branc e o Sérgio Murilo. Dois narradores competentes. Eu, como comentarista, também tem um outro rapaz aí que jogou futebol no Figueirense, Sandro Ventura, comenta também. Tem o José Henrique Coutteman, que apresenta e também faz reportagem. Eduardo Fernandes também, que é repórter. E tem uma moça, que foi eu que lancei lá no rádio, a Simone Malagoli. Então, essa equipe transmite os jogos de Havaí e Figueirense. Sabe? Temos um estúdio. Transmite no YouTube? No YouTube, no Facebook e no Instagram. E quem criou o WEG Sports? O Vinícius Gajdziski. WEG quer dizer Vinícius Elias Gajdziski. Mas o senhor tem muita história para contar para a gente, né? Quais os principais fatos que o senhor lembra, assim, na rádio, na TV? Teve muita coisa, né? Na TV, por exemplo, tem aquele fato do soldado Silvio que entrou no estúdio com... Nós estávamos fazendo um programa domingo à noite, na TV Cultura, lá em cima. E tinha o Segurança, uma barita lá. E nós chegamos para fazer o programa. Estava eu, o Roberto, o treinador de Figueirense na época, o Jorge Ferreira, o Hélio Costa. Nós estávamos na bancada entrevistando, está debatendo. De repente, entrou um policial no estúdio adentro, como se fosse aqui agora, entrasse no estúdio. Dois revólveres em cada mão. Não sei o que ele queria. Dois revólveres, reclamando, porque ganhava pouco, não sei mais o quê e por aí. E ele trouxe como refém o porteiro lá, o vigia. Cinco sentado, o cara com revólver, não sei mais o quê, tentaram acalmar. O comandante da polícia estava assistindo, era um programa de esporte, da noite, domingo à noite, todo mundo assistia. E aí, o comandante da polícia viu, foi lá, entrou e prenderam o cara, levaram, tá? O soldado do Silvio, depois ele formou-se em direito, esse formou-se em direito e faleceu agora há pouco tempo. Ninguém vai tirar o trabalho do ar? Está tudo bem. Ninguém vai tirar? Não, não, está tudo bem. Se quer, eu te ajudar no ar. Vamos conversar, cara. Eu não aguento mais a pressão policial. O doutor Malti me escutou, falei para ele, doutor Malti, não aguento mais. Foi um episódio de tremer. Porque, no futebol, eu tive dois problemas no estádio de futebol. Um foi aqui no estádio Orlando Scarpelli. Em 92, teve um clássico, estava transmitindo pela rádio Guararema. E frio, acho que foi o dia mais frio daquele ano e dos últimos anos aqui em Florianópolis, sabe? E estamos na cabine, tá? O Figueirense fez uma promoção, contratou vários jogadores, inclusive o Adilson Heleno, que era ídolo do Havaí. E o Havaí teve um problema para colocar os jogadores em campo. Não veio a inscrição de jogadores. Na época, tinha aqui no Rio, tá? Para inscrever, tá? E entrou com um time juvenil. O Figueirense fez um a zero. E esse time juvenil do Havaí, quase todo juvenil, quase que empata o jogo. E aí, terminou o jogo, daqui e dali, o Roberto comentando. Estava eu, o Roberto, Flávio Roberto, como comentarista. Hélio Costa, como repórter. Aí, estádio clássico, né? Estádio lotado. Aí, quando chegou daqui a pouco, o Roberto disse assim, olha aqui, ó. O Figueirense, para ganhar do Havaí, teve que esconder bola. Que aí, os dirigentes do Figueirense, lá do banco, escondiam bola, demoravam, tá? Não sei o quê. Não vai muito longe. O cara entendeu mal e foi lá na cabine. Nós estamos trabalhando, comentando o jogo. Entrou uns cinco ou seis de uma torcida organizada. O cara não era nem daqui. Tinha dois que não eram daqui. Era de São Paulo. E, pô, e ameaçaram, né? A polícia chegou e fica todo mundo, sabe? Todo mundo. Mas passamos trabalho. Aquele dia passou trabalho. Saímos uns dez da equipe que estavam trabalhando. Inclusive os técnicos. Saímos dentro do Fiat 147, que era a Unimóvel da Rádio Guararema. Cuspiram de nós. Chamaram de tudo, sabe? E a outra que eu passei foi em Rio do Sul. Aí eu já estava na Guarujá. Eu... Foi em 98. O Havaí foi campeão em 97. E o Figueirense andava se estruturando. Tinha caído para a segunda divisão, tá? O Figueirense foi jogar com o Juventus, lá em Rio do Sul. Eu fiquei aqui fazendo um outro jogo. E o... E o Figueirense fez o time, tá? E anunciou e perdeu para o Juventus. E o Juventus nem ia dispulsar o campeonato. Nem ia disputar. Sabe? Resolveu na hora lá, uma semana antes, tá? E eu fiz um comentário na televisão, na época, né? Na RCE. Era para o estado todo. Olha aqui, ó. O Figueirense faz um escândalo danado que contratou. Foi lá. Perdeu para um time que está se formando agora. Pegaram os caras na esquina aqui e vão jogar. Os caras entenderam mal lá. Acaba de 15 dias. Eu fui lá para fazer o Havaí e o Juventus. Aí... Ah, que bancado ali. Estou lá na cabine, tá? Daqui a pouco o Juventus faz um a zero no Havaí. Aí os caras começaram a olhar para mim. Começaram a olhar, começaram a olhar. Havaí empatou o jogo. E foi um a um. Aí agora, para mim sair de lá. Eu e o repórter. Estava comigo, era o Paulo Dório. Como é que vamos sair? Aí veio o chefe do policiamento. E falou, ele falou assim para mim, ó. Eu sou de Florianópolis. Fica calmo. Não te preocupa que vocês vão sair legal daqui. Só não responde. Essa hora, nunca vou esquecer do que ele falou. O chefe do policiamento. Ó, essa hora a gente não tem ouvido. Tá legal. Aí levou nós até no carro. E um carro da polícia nos acompanhou. Acompanhou o carro da rádio. Até na BR. Para a gente vir embora. E o senhor lembra de algum comentário assim que ficou famoso? Que deu polêmica na cidade? Foi em 92, 92, teve um jogo entre, eu estava na rádio Guararema e na TV, na RCE. Nesse programa, o encontro dos comentaristas. Os comentaristas da RCE. Aí, era eu, o Roberto, o Miliole Neto falava de Criciúma, o Helado Cardoso falava de Itajaí, eu e o Roberto daqui. Quatro. E aí, o Havaí ganhou o Brusque de 1 a 0. Mas, 40 segundos de jogo, teve um pênalti a favor do Havaí, que o juiz não marcou. E o juiz não marcou porque era começo de jogo, tá, aquele negócio. E o Havaí custou para ganhar de 1 a 0. Claro que se ele faz um gol a 40 segundos, as coisas modificavam. Poderia ser até que ele perdesse, inclusive, nesse ano, o bruxo foi campeão, 92. Bom, e aí, na televisão, no comentário da televisão, chegou na minha vez, eu disse assim, olha, foi pênalti. Aí, os caras, não, o pênalti foi. Eu disse, se isso não foi pênalti, a minha avó é uma bicicleta. E, até hoje, os caras falam isso, sabe? Pra mim, é pênalti. Pra mim, isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repeta aí, eu quero ver de novo. E congela como congelado. Tenda tesoura, rapaz, o que é isso? Essa frase é sua. É, e ficou, sabe? E ficou. A frase que é, essa é minha. Outras que surgiram, que eu levei para o rádio, não é minha, mas eu levei para o rádio e para a televisão, aquela história, o homem que não tem coragem não casa com mulher bonita. Isso aí, um amigo meu, que o sogro dele dizia pra ele, só que ele não é radialista. E aí, um dia, lá, não... É, porque tem que mandar o time pra frente. O cara que não tem coragem não casa com mulher bonita. Sabe? Os caras, às vezes, quando eu passei em algum lugar, eles falam. A gente vai vivendo e vai criando... O Havaí faz coisa também, é sua? É, esse Havaí faz coisa, fui eu que levei para o rádio. Tinha um cidadão conhecido aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, porque ele era, gostava muito do basquete, Hélio Lang, sabe? E ele era havaiano. E aí, um dia, eu estou perto da Rádio Guarujá, para fazer o programa, Aí, ele, assim, pra mim, o Havaí tem feito um estrago aí fora, não sei o que foi, ganhou de 1 a 0. Ele, assim, ô Miguelzinho, esse Havaí faz coisa, né? E aí, eu levei para o rádio. Esse Havaí faz coisa. E pegou todo mundo, né? Até hoje, né? Até hoje, não. Até hoje, os caras, esse Havaí faz coisa, tá? Quando ganha, os havaianos, esse Havaí faz coisa. Quando perde, os caras do Figueirense, esse Havaí faz coisa. Tá aí, colou isso aí. Tem duas duplas na sua carreira que o senhor, que ficaram mais famosas, né? Carlos Alberto Campos e Roberto Alves, né? Os dois são primos, sabia? Ah, eles são primos. É, mas eu com o Roberto, foi, durou muito mais tempo. Até hoje, né? O Carlos Alberto Campos era um repórter da Rádio Guarujá. E eu era fã do Carlos Alberto Campos. Era fã dele, eu não trabalhava em rádio, tá? A gente, ele passava lá na frente da loja, a gente conversava, tá? Não sei o que. E aí, eu fui para a Rádio Jornal da Verdade. Como eu falei anteriormente, as rádios pararam, a Guarujá ia ser, e a diária da manhã pararam. O Beto ficou, o Carlos Alberto ficou sem coisa. Convidei ele para ir para a Rádio Jornal da Verdade. Ele trabalhava no Tesouro do Estado, né? E trabalhava na Guarujá. Aí ele pediu a demissão da Guarujá e foi lá para a Rádio Jornal da Verdade. E aí, vizinho, alugou uma casa perto da minha e era repórter de campo. Uma dupla tem que ter sintonia, repórter de campo, tem que ser sintonia. Um falava de um time e outro do outro. É, um de um lado, outro do outro. Às vezes, sem combinar, saía tudo certo e eu fiquei muito amigo do Beto. Aí eu comecei a ser narrador. Volta para ele, o narrador da moda. Alô, Miguel Livramento! Corta a zaga do time Alvinegro. Correu pelo lado, correu pelo outro, dominou, ultrapassou a linha divisória do gramado, mete bola. Lá vem Havaí! Quando eu fui narrar o segundo jogo, ele me anunciou. E vem aí, o narrador da moda, Miguel Livramento, narrador da moda. E aí... E por que da moda? Aí eu perguntei para ele, por que da moda? Ele disse, ah, por duas coisas. Primeiro, tu andas sempre bem arrumado, andas bem vestido. Segundo, tu tens o palavreado, o vocabulário novo, sabe? Coisas novas no futebol, a gente cria, né? Por exemplo, um ponteiro pegava a bola, ameaçava driblar e ia, voltava e ia. Deu uma de passista de escola de samba. Ele ia e voltava, como faz o passista, tá? As coisas que vinham na cabeça na hora. Em 80, durante a noite, ele se sentiu mal. E aí ele disse para a esposa, me chama um táxi, me leva para o hospital que eu não estou legal. E a esposa dele levou, quando chegou na portaria do hospital, ali para preencher a ficha, aí ele pegou a preencher a ficha, caiu e morreu. Deu um infarto e morreu. Ele tinha 39 anos. Mas a gente se dava muito bem. Agora, com o Roberto, é diferente, porque eu conhecia o Roberto também. Antes de eu trabalhar em rádio, eu conhecia o Roberto. Ele trabalhava de operador na Rádio Guarujá. Depois passou a ser locutor. E aí, um dia, ele já estava na TV Cultura, ele me ligou. Foi ele que me lançou na televisão. E aí, na RCE. Aí nós fomos para a Rádio Guararema, que a Rádio Guararema era da RCE, juntos. Eu, narrador, ele comentarista. E a gente formou uma amizade que... Eu ia muito na casa dele, ele ia na minha casa, a gente saía para jantar com famílias e tal. E fizemos uma amizade muito grande. E essa briga que dava entre vocês? Não, não. Todo mundo pensava que aquilo ali era montado. Não era montado. Tinha dia que eu saía do estúdio, de cara feia com ele, e ele de cara feia comigo, que cada um não entrava nem no camarim junto. É por causa de ti que fosse para lá. Foi tudo que fosse para lá. Olha aqui. Não faz eu dizer uma coisa para ti, que tu diz toda hora para todo mundo. O que é? Farinha de mandioca que a gente toma. É, porque ele está ficando todo. Eu não. Eu também, né? Eu também, agora, querer toda hora que eu sou isso ou aquilo que eu sou isso. Quando eu tinha razão, aí quando chegava tarde, ele ligava. Olha aqui, olha para mim. Tinha aquela mania. Olha aqui, olha. Sabes que nós vamos ter que fazer o seguinte, sei o que. E quando eu errava também, quando eu achava que eu tinha coisa, eu disse assim, escuta aqui. Aí puxava um assunto completamente diferente. Ou seja, vocês brigavam de verdade, né? Não, não. Era briga de verdade mesmo. Briga de verdade. Mas só que não era assim. Nunca ninguém ofendeu o outro. Quando ele falava alguma coisa que a gente já sabia, eu falava assim. Conta aqui para o bonequinho, olha. Olha, conta aqui para o bonequinho. Sabe? Quando ele falava as coisas assim. Então, eu e o Roberto tivemos... Até hoje, se dá bem, né? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Obrigado aos dois e ao bonequinho. Nós tínhamos um programa das seis às sete da noite. Show de bola na TV, na rádio Guararema. Então, a gente trabalhava ali durante o dia, trabalhava junto na TV. Então, a gente vivia mais juntos lá na TV e na rádio do que em casa. Sabe como é que é? E 98 era para mim, eu e ele para a RBS. Eu e ele para a RBS. Ele acertou e eu não acertei. Eu achei melhor eu não ir ficar na Guarujá e na TV Barriga Verde, que eu trabalhei também, do que ir para lá. Aí, depois, em 2006, aí eu... Voltou a dupla. Aí, lá no Jornal do Almoço, a gente fez sucesso também, mais uma vez. Se alguém perguntasse para o senhor quem é Miguel Livramento, como o senhor se define? Eu reconheço que eu sou um cara autêntico. Talvez, se eu tivesse um outro temperamento, eu tivesse melhor de vida. Se eu fosse pela cabeça dos outros, fazer o que os outros gostam. Mas eu não. Eu tenho a minha opinião. Mudo de opinião. Posso mudar? Só não muda de opinião quem não raciocina. E aí, se eu fosse pela cabeça dos outros, fazer o que os outros, fazer o que os outros. E aí, se eu fosse pela cabeça dos outros, fazer o que os outros.